Pena que tá chovendo, né? E aí? E aí? E aí? Quanto tempo! Para de gente entregar isso aqui. Quanto tempo que eu não te vejo. Você tá bem? Tô indo. Tô vivo. Tá vivo. Isso é o que importa, né? É mais do que muita gente. Realmente. Então, meu caro amigo, bora entregar? Só entregar. Vai, primeiras damas. Vamos lá, então. Marli, toma aí, que é tua. Obrigada. Aqui está a ocarina. Essa é a orelha da Marli? Ocarina? O que seria a ocarina? É uma flautinha. Ah, que legal. Entregue ao Matheus pra mim. Não seria Matheus, né? Colocar errado. Entregue ao Victor, né? Pra mim, coloque a sua insígnia na sala de ensino. É outro emprestável também. Toma aí. Era minha vez de falar com ela, pegar o item do emprestável. Uh, ganhei a ocarina. Ok, agora a sua. Toma. E agora a sua. E a ocarina não veio pra mim, não. Não veio. Não foi, não? Veio, veio, veio. É um treco azul esquisito, né? Exatamente. Ah, tá. Então agora partiu lá. Spawn. Saga, né? Matheus. O que que o Matheus tá mais pertinho? Eu tô chegando. Eu sou preguiçoso, mas spawn lá em cima ainda. Bom, vou entregar aqui pro Victor aqui essa ocarina. Obrigado. Amo essa ocarina. Ok. Agora ele já liberou aqui uma nova quest. Vamos ver o que tem que fazer agora. Equipe Rocket. Equipe Rocket. Frenchhorn. Cidade de Marrogani. Ah, Marrogani é legal, hein? É aquela de gelo? É a de gelo. Hum, fiquei sabendo que lá tem uma caverna bem bacana também pra upar os pokémons, hein? Hum, dessa não sabia. É, tem uma caverna lindona de gelo. Bom, vamos ler aqui. Você sabia que na cidade de Marrogani é onde a equipe Rocket se abriga? Não, eu não sabia. Aconteceu um desastre terrível. Eles roubaram as insígnias de canto. De todos os treinadores da saga Pokémon alegando que irão destruir o torneio. Não deixe que isso aconteça. Vai lá e recupere todas as insígnias. Não sabemos mais o que fazer. E acredite, ele roubou um Frenchhorn de minha coleção. Converse com os moradores. Eles podem ter alguma pista para entrar naquele lugar. A cidade fica ao norte daqui em um bioma de gelo. Acho que eu vou ajudar a equipe Rocket pra acabar com a saga Pokémon e transformar isso numa série de condição de palácio. Vou ficar feliz. Tá certo, bora colocar. Agora é só a gente botar isso lá no local certo e começar a se preparar pra ajudar a equipe Rocket. Ajudar? Eu não. Eu vou contra eles. Tudo bem. Ah, mas fazer balaços é mais do bem ainda, já pra eu pensar nisso? É, faz sentido, faz sentido. Ah, pronto. Agora eu tenho um espelho aqui. Mais uma. Faltam só duas, hein, gente? Faltam só duas. É isso aí. Feito? Um brinde ao nosso quase vitória, faltando duas insígnias. E nosso quase atraso. Onde a gente tá na frente de alguns e atrás de outros. É verdade. Acho que tá bom assim. Estamos bem balanceados, vai. Digamos assim, né? A gente tá indo. A gente tá que nem hoje. A gente tá vivo. É verdade. E aí? Qual o próximo passo? Próximo passo? Casa, cama, sono. E próximo episódio. É isso aí, então. Até o próximo episódio. E aí, pessoal? Tudo bem? Tia Drika na área. Trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui com a saga Pokémon, galera. Vocês viram aí que no comecinho do vídeo nós conseguimos finalmente encontrar o Leanor. E, né? Entregamos a insígnia pra Marley. Finalizando aquela quest lá da insígnia mineral. Agora nós vamos continuar as nossas missões, certo? Então, temos aqui. Vamos lá. Vamos ter que conseguir essa tal de French Horn lá em Marrogani, galera. Marrogani. Vamos para uma nova cidade, certo? Então, bora lá. Quando eu chegar lá, como sempre, eu volto. Galera, estamos chegando aqui, né? Em Marrogani, ó. É gelo pra tudo quanto é lado. E aí, olha só o novo ginásio, gente. Ginásiozinho de gelo. Que beleza, hein? Bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Olha o Jack aqui, ó. Jack. Olha lá. É muito frio, né? Sim, bastante frio. O que temos aqui? Baús com bolas de neve. Opa. Vamos fazer uma guerra de bola de neve. Tem muita bola de neve aqui, ó. Massa. Muito bem. Bom, primeiramente, vamos marcar um spawn aqui em frente a esse lindo ginásio mesmo. Spawn mais. Marrogani. Marrogani, né? Acho que é isso. Prontito. Marrogani. Marrogani com Y. Mas tudo bem. Deixa pra lá. Deixa eu ver. Roubaram as insígnias de canto. Não sei o que. Eu tenho que falar com todos os moradores pra ver se eu tenho uma insígnia de como entrar no lugar. Ué. E a senhora tá sempre aqui, né? O oficial Jenny. Que tem alguma coisa suspeita nessa cidade, realmente. Vamos ver aqui. Tem uma caverna de gelo cheinha de pokémons aqui em Marrogani. Ok. Isso aí eu já sabia. Eu abro a porta primeiro pra entrar. Ai, meu Deus. Já fui pega pra batalhar. Pegue no Might. Ok. Vamos entrar. Não, eu quero entrar, cara. Eu quero entrar. Como é que pode isso? Pegue no Might de novo. Minha inventário tá cheia. E aí, Ash. Beleza? Oi, Drica. Me deixe terminar de arrumar essa casa. Tá toda ferrada, realmente. O que que tem aqui? Mais bola de neve. Hum. Muito bom. E esse carinha aqui? Juvenal. Sabia que tem uma caverna de gelo aqui ao lado da cidade? Sim. A moça ali já me falou. Market. Vendedor. Ok. Tem um iglu aqui. Opa. Missões. Missõezinhas. O que que é? Infiltrada na base. Equipe Rocket. Hum. Fiona. Que coisa, hein? Deixa eu ver o que ela diz. Estou infiltrada na... Equipe Rocket. Minha base de atuação não é dessa cidade. Então, não sei a localização. Logo, precisará pegar. Pegar. A senha com a outra agente do lado. Depois me dê que vou decodificar na senha da localização. Boa sorte. E não revele minha identidade. Tá bom. Mais uma quest. Vamos ter que lutar com aquela lá, né? Senha codificada. Pegar um diagrama. Mas, tá vendo essa outra agente do lado? Batalhe com ela e pegue emprestado algumas coisas. E entregue a senha codificada a mim. Que está com ela. Não posso pegar, pois todos desconfiarão de mim. Tá bom. Vamos lá. Vamos batalhar. Firo. Nossa, tá tudo zoado aqui. Tiranitar. O que que é? Feraligator. Feraligator. Au. Tu é bravo, hein? Vai. Go, Duck. Coitado do Tiranitar. Lá de cargo. Cargo? Ok. Ganhei. Não! Devolva minha roupa, ladrão. Tiranitar o Pooh pra 90. Muito bem. Ganhei aqui algumas coisas. Rocket Helmet. Rocket Chest Plate. Rocket Leggings. E Rocket Boots. Olha, que legal. Peguei a roupa dela. E o diagrama. Só que eu tô com o meu inventário chapado. Vamos jogar algumas coisas fora aqui. Ah, isso. Consegui transcrever a localização. Agora é por sua conta. E tome isso. Pois usamos pulsos de energia para ativar as entradas. Tá, mas... Pera aí que eu tô zoada aqui. Tô zoada. Não sei o que que eu tenho que fazer. Ah, alavanca. Ela me deu uma alavanca. Muito bem. Interessante isso, hein? Muito interessante. Olha a roupinha aqui. Tem lugar pra roupinha. Não entrou porque eu não quis roupinha. Vai roupinha. Eu vou assinar que eu estive aqui. Porque sempre que eu passo em um lugar que tem um lugar pra assinar. Drica Gamer esteve aqui. Coraçãozinho. Concluído. Muito bem. Ela me deu aqui. Tem um livro. Deixa eu ver o que que tem nesse livro. Na casa mais distante do ginásio encontrará um bloco que sem ele nada craftará. Então, para achar a entrada da base só precisa alavancá-lo. Um bloco, uma alavanca. Na casa mais distante do ginásio. Nath, missão secundária. Vamos lá. Vamos pegar as missões. Olá, minha mãe está doente e preciso viajar o mais rápido possível para a cidade de Violeta. Para chegar lá mais rápido, preciso de uma New Running Boots. Você pode me ajudar com isso? Sim. Eu posso. Eu acho que eu tenho uma em casa. E sempre tem bolas. Bolas, bolas, bolas. Seria essa? Sopinha quente com esse friozinho cai bem. Cai mesmo. Olha, uma alavanca. Opa. Aqui. Eu acho que era isso que ele queria falar. Um bloco que a gente, sem ele, não crafta nada. Então, é um bloco. É uma crafting table com uma alavanca. Mas acredito que alguém já fez a missão e deixou a alavanca lá. Bom, eu encontrei a entrada. Essa tal entrada que eu precisava, né? Usa Team Rocket HQ. Encontrei aqui o quartel-general deles aqui, né? Membro da equipe de Rocket, William, não sei quem. Não sei quem mais. Vamos falar com ele aqui. Para terminar aqui, você precisa do conjunto da Super Senha. Super Senha. Só permitirei passar quem é um espião da equipe Rocket. Beleza, galera. Beleza. Então, deixa eu ir nesse cantinho aqui. Espera aí. Espera aí que eu estou com a roupa. Eu estou com a roupa. Hoje eu tenho que ser equipe Rocket, galera. Vamos lá, vamos lá, que hoje nós vamos nos disfarçar. Certo? Aqui, aqui, aqui. Olha. Pronto. Hahaha. Hoje nós somos da equipe Rocket. Hoje nós vamos ser equipe Rocket. Bora, galera. Então tá. Eu estou com a roupa. Cara, eu estou com o uniforme. Sim, eu sou o novo e estou com o uniforme. Novo, entre. Entrei. Quem é? Smith. Saudações, novo espião. Prazer em te conhecer. O prazer é meu. Olha o gatinho, que bonitinho. O que tem para fazer aqui, gente? Vamos falar com essa aqui. Bom dia, meu rapaz. Estou aqui desde a criação da equipe Rocket. Lembro-me como se fosse ontem. Blá, blá, blá. Afinal, quem é você? Eu sou a Drica. Sou o novo membro da equipe Rocket. Só que não. Opa, tem mais uniformes aqui. Tem uns computadores. Opa, tem uma passagem secreta aqui. Vamos ver pra onde vai dar isso aqui. Hum. Tem um cara aqui. Vamos lutar com ele? O que que dá? Desconhecidos na área. Todos reportem código preto. Código preto. Tiro o Firo. Vamos botar o Ridon. Não era bem esse não, cara. É Bull 12. Bull 12. Porygon? Porygon? Ok. Só? É só isso? Então deixa eu passar, cara. Dá licença. Deixa eu aproveitar. Opa, tem uma entrada. Ah, tem um portalzinho pra voltar pra entrada. Mas eu nem olhei aqui tudo, cara. Calma aí. Eu quero ver as coisas. Tem outra aqui. Pérsian. Meowth. Wobufet. Mew. Tá, vamos ver o que essa aqui quer. O que você está fazendo aqui? Ah, não. Esquece. Você nunca passará pelas perguntas da segurança. Você não sabe o nome do Pokémon que estão nas estátuas. Não sei, sim. Acho que é um Meowth aqui, né? Ou é um Mew? Não. Meowth. Não, é o Pérsian. Acho que é o Pérsian. Aqueles gatos. É o Pérsian. Acho que é o Pérsian. Acho que eu consegui. Tá, vamos ver aqui. Qual é um dos Pokémon que mais usamos para batalhar? EVE, RATATÁ, IGRIBUFF, TOGEPI, ELECTABUS, SLUGMA? Mew? Cara, eu não sei, cara. Não acompanhei muito, não. Um Pokémon. Só o comecinho. E agora você me pegou, cara. ELECTABUS, TOGEPI, não é. ELECTABUS. ELECTABUS. SLUGMA. Ai, deixa eu ver se é esse. Não, não é. Mew? Mew? Não sei se é Mew. Acho que não é Mew, não. Caraca, mano. Um de Mew, vamos ver. Não, não é Mew. Tô dizendo. Iglibuff. Não. Acho que não. Não é. Bom, eu não sei, galera. Não sei. Eu acho que... Deixa eu entrar de novo. Por favor, deixa eu entrar de novo. Tá. Entrei de novo. Será SLUGMA? Não. Será RATATÁ? Era RATATÁ? Pelo jeito é. Pegue a senha somente dessa sala batalhando com ele. Mewtwo, Arcanine, Laranja Roxa, Berry, Team Rocket, Maçã, nada. Tá, então vamos lá. Mewtwo, Arcanine, Laranja Roxa, Berry, Team Rocket, Maçã, etc. Earthquake. Staraptor. Ice fin. Ganhei. Ok. Você venceu. É justo. A senha é maçã Maçã E eu ganhei aqui um Mahari Candy Maçã Ok Estamos agora aqui Olha que legal essa espada Onde estou? Outro lugar pode ser Batalhe com todos Zona de batalha, perigo Tá bom, vamos lá Tiranitar Elfquake Ligur O que importa é eu ter perdido Sou rico E a primeira parte de algo que irá Precisar é pré Pré Então tá, vamos anotar aqui Eu vou anotar aqui Pré Caramba, conta a senha, meu Olha só que loucura, cara Tem lugar pra curar Pokémon aqui? Tem que batalhar com todos Tá, né We don't Furret Ou 12 Acho que sou melhor em ser um maníaco por Pokémon Marque essa dica Se Se Vamos lá Vamos lá Vamos esticar aqui Ratatá Earthquake Magnemite Caraca Earthquake Mais um ratatá Tome uma insígnia Boa sorte Outra parte é Moss Moss Insígnia do pedregulho What the fuck? Como assim? Vamos lá Juliette Nada de suspeito aqui Agora saia Zubat Icefang Pineco Pineco Earthquake Ok Ganhei Recuperador Total Bom, já foi dois aqui Tem mais alguns ali O que que é isso aqui? Voltar para o primeiro andar Não, eu não quero Eu quero terminar aqui Deixa eu só recuperar aqui meus Pokémons E vamos lutar com este Aqui também Mais uma pessoinha aqui Da equipe Rocket Ah, tiranitar P.J. Muito bem A outra parte da senha é P. P.E. E ganhei aqui agora Uma insígnia da cascata Caraca, mano Mais um? E aí, garotinho Luticou todos para pegar Suas insígnias Uahahah Ok Ridon Bulldoze Ganhei Você venceu A outra parte é Gar Caramba Vamos lá Gar Ganhei aqui Revive E a insígnia do trovão Ok Beleza Pera aí Só um pouquinho Que eu quero Recuperar meus bichinhos aqui Fui Foi Fui 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 Fui